Deixa eu ver aqui essa ridícula Vou fazer aqui alguns exemplos pra vocês entenderem Esse batom aqui é da Mari Maria Esse gloss é da Mari Maria, certo? Tem pessoas que é louca por maquiagens, certo? Certo Tem pessoas que é louco por carros, certo? Certo Tem pessoas que é louco Não, minha filha, tem pessoas que são loucas Olha aí, a concordância Em vez de você ficar idolatrando o shopping Por que você não idolatra a língua portuguesa? Isso é uma ridícula Pra você aprender a falar Eu hein, deixa de ser tosca Vou usar o cinema, certo, certo Eu também sou, só que não muito igual eu sou do Rio Mar Certo, certo Só que tipo assim, gente É isso, entendeu? Eu sou louca pelo Rio Mar, entendeu? Certo, certo Louca, apaixonada, abcecada Então é o mesmo amor que uma pessoa Que é louca por maquiagens Sente... não, acho que não é o mesmo, gente Eu acho que é pior É pior mesmo Você é tosca Demais Porque eu tenho um amor pelo shopping Que eu chego a ter ciúmes dele, entendeu? Já eu explico pra vocês Para, para, para tudo Que antes de continuar o vídeo Eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês Eu agora estou com a parceria com ABC Games Isso mesmo É um site de apostas Onde você coloca o seu dinheiro E pode apostar em diversos tipos de jogos Jogue com responsabilidade, viu? Afinal de contas, o site é só para maiores de 18 anos E assim como você pode fazer o seu dinheiro multiplicar Há chance de você perder tudo também, viu? Desumando E se cadastrando no meu link Que está no comentário fixado aqui no vídeo Você tem acesso a diversos tipos de bônus E várias vantagens Então corre que o meu cadastro vai te dar sorte, viu? Boa sorte, bons jogos Gente, eu tenho vontade de gritar Porque eu amo o Shopping Rio Mar Demais Eu sou apaixonada, obcecada Gente, pelo Shopping Rio Mar Ele é o amor da minha vida Meu namorado, meu tudo Sabe? Então tipo assim É Eu hein, parece que você nunca O garoto é ridícula Parece que você nunca viu um Shopping na vida Rio Mar Esse Shopping é podre Tô brincando, nunca foi, né? Mas assim É um Shopping comum Qualquer Tem vários outros Shopping Tem outros Shopping assim Bem melhores Muito melhores, né? Mais bonitos e tal Maiores, inclusive É uma pessoa que gosta de Shopping E ficou encantada Porque eu nunca tinha visto um Shopping na vida E se encantou Aí a gente do interior Ela parece gente do interior Que chega assim no lugar nosso Um Shopping Pelo amor de Deus Que graça tem, minha filha É eu hein Vai arrumar esse seu cabelo Que te enviou 150 reais Ser Supremo Vc poderia reagir Ou deu pra sentir Do Chameleu Tá tudo Isso, olha aí gente 150 reais Pra fazer react Do Chameleu Olha aí Gostei Valeu meu amor Vamos reagir Eu sou a garota Rio Mar Entendeu? Eu sou garota Rio Mar Ela é garota Rio Mar Ela tá representando o Shopping Rio Mar Vc, então tá ruim, viu? Olha isso Garota Rio Mar Puta que pariu Puta que pariu Ah não Gente Misericórdia Entendeu? Não tem o que tá provando nada pra ninguém Entendeu? Esse amor Eu sinto Isso é doce Entendeu? Todo mundo já sabe Todo mundo já conhece Entendeu? Eu gosto de zoar Só que vem aí um vídeo Que eu falei que ia gravar De ridícula Explicando todo esse amor Como surgiu Não vai vir esse vídeo Entendeu? Eu sou garota Rio Mar Eu amo o Shopping Rio Mar Eu enfio a Rio Mar E não fui então E é muito sobre, gente É muito sobre o que, ridícula? Podre Eu, hein Eu não quero saber do seu amor, não Só tô vendo aqui pra zoar com a sua cara Que você é ridícula É tosca, é podre A gente tá rindo da sua cara Que você tá pagando mico Eu, hein A gente gosta de ver pessoas assim Que nem você, toscas Pra gente rir A gente se sentir bem Se sentir superiores Eu sou superior a você Eu me considero Que eu não sou tosca assim, não Então eu me lembro Aí eu me sinto cada vez melhor Pra você, gente Eu conheci uma pessoa Que eu vou citar o nome dela agora Lucas Eu conheci o Lucas Há cinco dias atrás Nem se compara Nem se compara Pela minha história com o Shopping Nem se compara E ele achou Que eu ia querer alguma coisa séria com ele Nossa, mano Que sem noção Ha, ha Gente E ainda não gosta do Rio Mar Mano Vaza Desgruda Vaza Sai fora Entendeu Quem não gosta do Rio Mar Pra mim É meu inimigo Então sai fora Vaza Não cola Não rola mesmo Vaza Entendeu Sempre veio o Rio Mar Sempre vai vir o Rio Mar O Rio Mar é o amor da minha vida Então Vaza Mete o pé A pessoa conheceu Também O que? Conheceu o Lucas Há cinco dias E o Lucas queria um relacionamento Com ela Com essa doida É O Lucas realmente Deveria Procurar também Um Psiquiatra Viu Porque quem é que vai querer Namorar uma tosca dessa Uma ridícula Uma doida dessa Ó Ela tem a tatuagem dela aqui Rio Mar E ela não é da família Ela Ela é da família Dos donos Do Rio Mar Não Não É só uma Uma ridícula mesmo Né New York Eu hein O olho não sabe nem fazer uma maquiagem Pelo menos nesse vídeo aqui Ela não tá com essa maquiagem podre Pelo amor de Deus Eu Eu lá quero saber também Pode enfiar o Rio Mar no cu Eu hein Se manca Mulher doida